Música Na sessão do dia 12, o vereador Luizinho da Farmácia fez crítica à propaganda institucional da Prefeitura com relação ao gasto e o conteúdo da publicidade, veiculada em horário nobre na televisão. Dizer que pegou a Prefeitura com 50 milhões de reais de dívida, o Peixoto quando pegou também falou isso, o Antônio Mário quando pegou também falou isso, todos que entram falam, você acha que algum prefeito que vai entrar e fala assim, que vai achar a Prefeitura com a burra cheia? Você acha que ele não vai valorizar o que é dele para dizer que fez das tripas o coração para deixar a cidade em ordem? O que não é mais que obrigação? Eu posso aceitar esse tipo de propaganda gente. Passando o horário nobre, gastando bastante dinheiro. Luizinho usou o debate realizado na sessão sobre a distribuição de livros inadequados a crianças da rede municipal de ensino para ilustrar a falta de planejamento da Prefeitura. Ele comparou o governo atual ao anterior. Nós estamos uma sessão inteira debatendo um problema aqui com falta de planejamento, com falta de governo. Não viria uma ação até agora, importante, que me desculpe, eu juro, nesse governo, que pudesse falar, não, há um diferencial muito grande do outro governo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto